Pela direita, no cruzamento, a defesa tirou o gol para a área, é promosso contra o gol, o gol falou, chutei o gol! 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 Felizade que Deus está dando para cada um de vocês! Escrever história! Escrever história! Vamos lá dentro e vamos lá dentro! Para você ligado e na Globo, noite decisiva para o São Paulo na Libertadores 2013. Para o Atlético, mais um jogo para mostrar uma campanha excepcional, maravilhosa, com cinco jogos e cinco vitórias, o melhor time da competição. Sem pau e Atlético, joga logo! O torcedor são paulino vem! É um torcedor acostumadíssimo com o Libertadores! A ironia é que o time brasileiro, com maior número de participações na Libertadores, 16, três títulos conquistados, outras três decisões, vive um ano dos mais preocupantes. Agora, a torcida está no clima da decisão! A necessidade de vencer é mais complicada ainda quando enfrenta o time da massa alvinegra de Belo Horizonte. A torcida é, enfim, um jogo que promete arrepiar são paulinos, atlanticanos e quem gosta de uma boa decisão. Bauru Mavis acompanha o São Paulo e traz pra gente um destaque do São Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos. Ouvi agora a seguinte frase do Ney Franco. Não precisava passar por isso. Vamos superar. Um time com muita esperança, com muita confiança, Kleber. Do outro lado, o Atlético Mineiro quer sorriso, mas é competição. O time quer a vitória para manter o centro. As regras, bola em jogo pra você ligado na Globo. Goal! 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 E o lindo gol de Oswaldo do São Paulo! LG em gol, uma, duas, trouxe para dentro e bateu com a precisão para o fundo do gol! Grande gol de Oswaldo, camisa 17! Meteu do outro lado, o Fernando Pras ainda foi, dá um toque! Pela direita no cruzamento, a defesa tirou o gol do mar, é para o canso contra o bloco e o bloco rolou, chuteu a gol! Gol! Jadson faz a festa, a torcida São Paulino explode de emoção em todo o Brasil! É gol do Clube da Fé! Veja a jogada, a categoria, a tranquilidade, apareceu o talento do canso e também do Jadson para finalizar de maneira brilhante! Salve o tricolor paulista! O São Paulo está na frente! São Paulo 1! Foi sofrido, mas o São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores da América!